Você é fã do Galaxy Watch Classic? Pois bem, parece que a Samsung vai descontinuar essa linha e substituir por um Galaxy Watch Pro. Exatamente. Pra você descobrir tudo isso e muito mais, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta. Olá, meu nome é João Gomes e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC. Meu povo, é o seguinte, tava aqui navegando na internet e vi essa notícia do canal TEC, sim. Galaxy Watch 5 Pro tem nome confirmado e o modelo Classic deve ser aposentado. Você que é fã da linha Classic aqui, ó, do Galaxy Watch, do modelo Classic, né, que tem a coroinha aqui e tudo mais, eu acho que você vai ficar sem relógio aí, mano. Eu acho que você vai, tá bom? Vamos lá ler a notícia. Antes de você ver isso aqui, se inscreve aqui no canal porque falta pouquíssimo pra gente bater 6 mil inscritos. Sério, isso aqui, isso aqui, tá bom? Galaxy Watch 5 Pro tem nome confirmado e o modelo Classic deve ser aposentado. Depois de vários rumores prévios terem apontado a possibilidade da Samsung apresentar uma variante Pro da linha Galaxy Watch 5, a nomenclatura dos novos produtos foi confirmada. As informações não foram anunciadas de forma oficial pela marca, mas já aparecem no aplicativo Samsung Health. Apareceu aqui, Galaxy Watch 3, Watch 4, Watch 4 Classic, olha aí os dois aqui, ó, Watch 5, Watch 5 Pro. A foto é do Galaxy Watch 4, né? Não é do Watch 5, não. Mas tá aqui, ó. Watch 5 e Watch 5 Pro. Cadê o Classic? Hum, pois é, vamos lá. Por meio do update, a empresa renovou a lista de dispositivos compatíveis com o recurso dos aplicativos. Desta forma, foram incluídos os modelos Watch 5 e Watch 5 Pro, sem menção ao modelo Classic que deve ser descontinuado. O visual dos dispositivos não é revelado nessa listagem, já que se trata de uma versão beta e as fotos ilustrativas mostram o Watch 4 como eu acabei de falar pra vocês. Mesmo assim, alguns detalhes do novo Smart Watch Pro da Samsung já foram assunto de notícias passadas. Ele deve perder a coroa geratória na construção, componente que diferencia o Watch 4 Classic do modelo padrão da família. O vestível ainda deverá ter estrutura em titânio, com display em vidro de safira, caraca, pra maior resistência contra risco e outro tipo de danos. Esses materiais já aparecem em concorrentes como o Apple Watch Series 7. Ok. Os novos relógios da Samsung também deverão ter baterias maiores, o que deverá garantir algumas horas a mais de uso antes de recarga. Entretanto, certificações já mostraram que eles virão com os mesmos carregadores da geração anterior, e por isso o tempo da tomada será maior. É complicado, hein, Sam? Também é esperado que o Watch 5 Pro venha com novos recursos, como a adoção de um termômetro. Cara, isso é muito bom, hein? Eu tava caçando termômetro ontem, mano. Imagina ter termômetro... No, bom, bom, bom. Gostei. Funções tradicionais ainda devem ser aprimoradas, como monitoramento de batimentos cardíacos, nível de SPO2, qualidade de sono e tudo mais que a gente conhece. Ainda não foi divulgada uma data oficial pro lançamento dos relógios, mas é possível que eles apareçam junto aos lançamentos do Z Fold 4 e Z Flip 4. Caso a Samsung mantenha o cronograma, o evento acontecerá entre os meses de agosto e setembro. Então, é isso. Parece que a gente não vai ter mais um Watch Classic, então eu tô com uma raridade ali, hein? Eu vou pegar ali pra mostrar pra vocês. Não sei se vendeu mal, não sei se foi mal, mas esse modelinho aqui do Watch vai parar de ser vendido. Vendido não, né? Foi descontinuado. Então a Samsung vai continuar com esse formato aqui, deixa eu focar aqui. Vai continuar com esse formato aqui, mas esse formato aqui do Classic, ela vai descontinuar. E aí, qual que você prefere? O normal aqui da frente ou o Classic? Tá? Eu prefiro o normal aqui, mano. Prefiro esse aqui. Eu acho esse aqui muito bruto. Um negócio muito, muito bruto. Não gosto de coisa bruta, não. Gosto de coisa fofa e carinhosa. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que você achou disso. Compraria um Watch 5 Pro Evolution da Samsung? Ou prefere o normal mesmo? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Aproveita que você chegou até aqui, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também aqui. Assiste esse vídeo aqui. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.